Então, vocês mandaram aqui o podcast, só que vocês precisam me falar qual minuto que eles falaram da terra plana. Ou que falaram de mim aqui, pra eu poder estompar. O maior defensor de terra plana no Brasil na Geofísico também? Não é mais. Não é mais? Tipo, ele perdeu o registro dele, não é isso? Não, ele perdeu. O cara tá na África agora, como é o nome do Magnata, eu queria fazer... É o Afonso. Porra, eu queria fazer um debate do Afonso, velho. Botar o Afonso na frente do Rindenburg, do Super Xandão. Eu já ia falar com o Super Xandão. Aí o Super Xandão, toda hora o Super Xandão fica me mandando mensagem, que eu não me convencei que a terra é plana. Seu porra, velho. Convenção não, né? Ainda não, né? Isso daqui é exagero do Renatão. Eu mandei mensagem pra ele falando em terra plana, acho que umas duas vezes. Tipo, não é como se eu ficasse mandando mensagem pra ele. Só que é exagero. Eu vou... Por que não? Já começou o podcast, gente. Os caras já começam... Os caras já começam falando aqui. Puta que pariu, hein, irmão? Caramba, os caras exageram mesmo, velho. É como se eu mandasse mensagem pro cara todo dia. Bicho, bicho, eu não tenho a inteligência do Rindenburg, eu não sou esses caras. Super, o café é sem açúcar, modo alfa, é lógico? Tá aqui, ó. Mas eu sou capitão amador, não é isso? Eu sou capitão amador, eu tive que estudar navegação. Eu sei usar um sextante, porra. Você sabe, né? Você sabe que a terra tá planando. Quando você... Nada a ver. Navegação não prova a forma da terra. Absolutamente nada a ver. Tá no hemisfério sul. Tem um cruzeiro do sul. Quando você tá... Aí o Renatão, de novo aqui, ele tá falando sobre cruzeiro do sul. A questão... O Bitcoin, você pode começar pela BIP, irmão. A questão do cruzeiro do sul já foi refutada. O cruzeiro do sul, ele é muito melhor explicado no modelo de terra plana, onde você tem um céu, as estrelas compondo o firmamento, e esse céu rotaciona acima de nós. O cruzeiro do sul, ele pode ser avistado simultaneamente entre alguns países enquanto é dia. Na hora que anoitece, esse país deixa de ver o cruzeiro do sul. Tem toda a explicação sobre cruzeiro do sul no canal do Alê. Canal Evidências... É Evidências Prime? Não sei se ele mudou o nome. Cara, esse aí tá com o dedo socado no cu, pelo jeito, né? Toda a explicação do cruzeiro do sul, eu já assisti o vídeo aqui mostrando a explicação. Não tenho o que falar mais sobre isso. Isso aqui é fácil de falar. É fácil de explicar. Renatão já era pra ter aprendido isso. O Renatão é um cara que não tá buscando aprender sobre o modelo. Eu já mandei o vídeo pra ele assistir sobre o cruzeiro do sul, ele não viu. Eu já expliquei pra ele sobre o cruzeiro do sul, ele não viu. Vamos desmantelando todas as farsas, irmão. O cruzeiro do sul é besteira. Aliás, aproveitando o gancho aqui, falar do céu pra definir forma da terra é a maior besteira que existe. O céu não determina a topografia da terra. O céu, nenhuma estrela, constelação, planeta, determina a topografia da terra! Tá no hemisfério norte. Não tem, né? Tem a estrela polar, exato. Você mudar 100 quilômetros da terra, muda a estrela. E você roda a terra. Tá errado isso daqui também. Ele falou aqui sobre a estrela polar. A estrela polar é a única estrela fixa no nosso firmamento. Todas as outras estrelas e constelações giram em torno da polar. Isso daí é observável também. Tem uma pergunta pra vocês, Globo e Globo. Nós vivemos numa terra que está transladando em torno do sol a mais de 100 mil por hora. Nós estamos vagando por um universo que é praticamente infinito. Nunca chegamos no final dele. Esse é o modelo dos caras. Bom, se a terra já tem 4.5 bilhões de anos, e a terra está nesse processo de transitar no universo, nessa velocidade absurda, passando por trilhões e trilhões de galáxias e estrelas, como a estrela polar se mantém fixa no único ponto no céu, desde que o mundo é mundo? É a pergunta que fica pro modelo do Globo. E eu vou mais longe ainda. Se nós temos um modelo onde nós estamos vagando em toda essa velocidade pelo universo afora, como que o nosso céu, ele é exatamente o mesmo? As constelações têm a mesma movimentação, desde que o mundo é mundo, as estrelas estão sempre no mesmo posicionamento, fazendo sempre o mesmo giro, sempre, exatamente, exatamente, a mesma observação do céu é feita. Desde que a terra surgiu. Como que o modelo do Globo explica isso? Veja bem. No modelo do Globo... Eu vou mais longe ainda pro modelo do Globo. No modelo do Globo, a terra, ela dá uma volta em torno de si mesma em um ano. Ok. Isso significa que, a cada seis meses, a terra girou. Metade. Ora, durante seis meses, então, era pra eu ter uma observação X do céu, e após esses seis meses, por virarmos do outro lado, era pra você observar uma parte diferente do céu. Porque a terra está voltada para o outro lado do universo. Isso não acontece. Durante o ano inteiro, você observa as mesmas constelações, os mesmos planetas, tudo do mesmo jeito, cumprindo com a mesma movimentação. Isso não faz o menor sentido no modelo do Globo. Só que esses caras nunca se questionam sobre isso. Por que eu estou falando tudo isso? pra desmantelar de uma vez por todas essa falácia que é lançada em torno do assunto? Porque eu nunca vi isso. A gente está discutindo sobre a forma da terra. Em vez de discutir sobre termodinâmica e teste de curvatura, eles falam do céu. Eu nunca vi isso. Onde que está o sentido disso? Me explica. Ninguém está falando do céu. Estamos falando da terra. Daquilo que nós podemos observar aqui. Terra, 20 mil quilômetros, porra, e o céu é o mesmo? Exatamente. O céu é o mesmo. A observação do céu sendo a mesma o ano inteiro, desde que o mundo é mundo, pelo amor de Deus, o céu é um problema pro Globo. Não é um problema pra terra plana. No modelo da terra plana, a terra está parada. As estrelas que estão se morrendo. O próprio 3-8 aqui está admitindo. O céu é o mesmo. Exato. Onde que faz isso aqui? É um argumento de quem não entende o próprio modelo do Globo. Foi o que eu acabei de mostrar aqui. O modelo do Globo é isso. É isso aqui, ó. Como que no modelo como esse aqui, o céu seria o mesmo? É impossível. Você está vagando por uma galáxia imensa. Imensa. Impossível de ser medida. De ser mensurada. O 3-8 é um cara que cita sempre a Bíblia. Porque ele defende os valores corretos. Isso é admirável. Mas o 3-8 se esquece de ler Gênesis. Ou seja, ele se esqueceu de ler como foi a criação do mundo. Quando Deus criou a terra, ele fez as estrelas, colocou as estrelas no firmamento, criou o sol e lua. O sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Deus deixou claro que isso foi feito para servir de referência para o homem. Se o 3-8 segue a Bíblia, ele tem que admitir isso. Comentando aí, ó. O Renato não conhece o modelo da terra plana. Se ele soubesse, eu não falaria isso daí. Isso é argumento. Não conhece o modelo da terra plana. Só que o problema é que ele falou aqui no começo do podcast que eu fico mandando mensagem para ele toda hora. Isso é mentira. Eu não fico mandando mensagem para ele toda hora. Foi uma extrapolação dele. Eu expliquei para ele isso daí. Ele me perguntou sobre o Cruzeiro do Sul. E eu falei isso para ele. E eu mandei vídeo para ele explicando. Um vídeo de oito minutos, ele não viu. Então, tipo assim, se o cara vem me perguntar uma coisa e eu respondo, ele ignora e depois ele continua insistindo no argumento, Poxa, isso não faz o melhor sentido, né? Como é que essa porra pode ser plana? Beleza, a lua. Quando você muda de latitude, muda a angulação da lua? Muda. Porra, acabou, porra! Errado de novo, 38ão. As trajetórias foram demarcadas nesses mapas não porque uma pessoa no nível do solo fez a mensuração. Ela nunca andou numa linha reta e mediu através do solo. Essas medidas de latitudes. Essas medidas foram feitas com base nas observações do céu. Do céu. É aí que está o problema. Para você fazer um mapa com exatidão, você precisa medir essas distâncias entre pontos específicos através do chão. Só que isso é muito complicado de fazer. Imagina, como que você vai sair de um ponto A e pensar que você vai conseguir traçar uma linha reta até um outro ponto, lá na puta que pariu? Isso é muito difícil. Então, eles utilizaram como base o céu. Como que as circunnavegações eram feitas? De onde que eles tiravam a referência deles? Do céu. O céu, ele muda? Muda. Ele está girando em torno de nós. Existe um índice de refração que muda a nossa percepção em relação às estrelas? A maneira como essa luz desvia e chega aos nossos olhos? Existe. Não dá para você basear uma rota com base no céu e pensar que isso é um resultado fixo. Não dá. Essas medidas devem ser feitas no chão. Só que é justamente esse o problema. É por isso que nem o mapa do globo nem o mapa do globo e muito menos o mapa da terra plana eles têm 100% de precisão. estão entendendo? Bora. Como é que ela é plana se você muda de latitude e simetricamente muda a angulação da luz? Você explicou isso daí. Você falou isso daí para ele. Ele disse, não, mas a gravidade não existe. Eu digo, aí é foda. A gravidade não existia. Eu gosto para caralho do Xandão. Eu também gosto. Eu falo com ele mesmo. Agora o outro cara com o nome do geofísico que é o colega lá com o nome dele? Afonso. Afonso é foda. Você é muito trela. Como fala que vai voltar à entidade maldita. Eu vou... Se você não tem poder e coragem para isso. Eu vou falar... Eu vou falar aqui de novo. Seja sincero com o público. Eu vou falar aqui de novo. Eu vou lançar pela trilionésima vez esse desafio que até agora ninguém quis. Serjão, Três Oitão, Indemburg Melão, todos os físicos amigos do Serjão, todos os professores que deram aula para ele, todos os físicos que tem canais no YouTube, estão todos. Podem fazer uma bancada de 50 pessoas, 100 mil especialistas. Do meu lado, basta o Roberto Skur e o André que faz os experimentos. Nós três, contra quantos vocês quiserem. A gente prova para vocês de maneira cabal. Eu prometo isso. Eu prometo. Eu estou aqui oferecendo. Eu estou mostrando o meu rosto. Eu estou dizendo aqui na minha live, num canal de mais de um milhão de inscritos. A gravidade é uma farsa. Não sou eu que estou falando. Eu provo isso. O André prova isso. O Skur prova isso. Isso é provado através de termodinâmica. Vocês duvidam? Vocês preferem fazer chacota? Ou vocês preferem aceitar o desafio e virem para o debate? Chamem todos, todos aqueles que vocês acham que tem condição de discutir de homem para homem com respeito essas questões. Eu vou falar aqui outra coisa. A partir do momento que nós provarmos nesse debate que a gravidade é uma farsa, acabou para o modelo do globo. O modelo do globo depende fundamentalmente da existência da gravidade. Se você mostra que a gravidade é uma farsa, o modelo do globo está morto. E eu vou mais longe ainda. Você sabe por que existe a gravidade? Por que o modelo do globo defende a gravidade como uma deusa do modelo deles? porque a gravidade nada mais é do que um bode expiatório para fazer possível as pessoas acreditarem nisso aqui. Que você vive nisso aqui. Sem gravidade esse modelo aqui, estapafúrdio é impossível. Eu vou falar de novo. Eu vou falar de novo. Eu vou falar de novo aqui. Estou chamando para vir para o debate. Essa sempre foi a minha proposta desde o início. um debate entre os terraplanistas e os defensores do globo. Ficar falando toda hora em podcasts aleatórios de questões que já foram respondidas Cruzeiro do Sul baboseira de sol da meia-noite e não discutir o cerne da questão aquilo que nós provamos que é uma farsa não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, já que os defensores do globo tem tanta certeza de que a gravidade existe inclusive eles dizem que eu sou maluco de falar que não existe eu estou falando aqui porque eu tenho coragem para falar isso. eu não sou um homem de meia-tingela eu estou aqui para falar a verdade estou aqui mostrando meu rosto. A gravidade é uma farsa e você pode provar isso e de uma forma muito fácil fazer um experimento na sua casa. Agora eu devolvo a pergunta quantos globo e globo vocês viram até hoje provando massa atraindo massa? Quantos? Eu vou falar um milhão de vezes isso daí repetir de novo a termodinâmica destrói a gravidade ponto toda pessoa que preza a ciência verdadeira a ciência de verdade que exige teste empirismo observações medições terão que concordar com isso uma vez que os experimentos já foram realizados e estão disponíveis no canal do André. Eu vou lançar esse desafio de novo. Serjão Serjão vocês falaram aqui que vocês gostam de mim isso nem vem ao caso porque eu também aprecio o trabalho de vocês eu sou fã do trabalho de vocês não tem nada a ver com isso agora dizerem que eu sou um maluco que eu sou doido por falar que gravidade não existe sendo que vocês não estudam o modelo repetem argumentos que já foram respondidos argumentos frágeis inclusive e afirmam em alto e bom som que a gravidade existe sendo que nenhum de vocês sequer fez nenhum teste nunca provaram absolutamente nada do que estão dizendo e dizerem que eu sou maluco sendo que eu tenho as provas pra destruir a gravidade isso sim é a verdadeira maluquice isso sim vai contra a ciência o que um homem que defende a ciência faria? Bom tem um cara lá que tá falando que a gravidade foi refutada vamos lá conversar com ele vamos ver se isso é verdade ele tá dizendo que tem um amigo dele que tem experimentos que provam isso vamos avaliar isso e vamos discorrer sobre esse assunto estão todos desafiados então para o debate chega de sacanagem chega de fazer circo é muito bacana os caras vão no podcast cita meu nome me colocam como maluco falam do Afonso se o Afonso quiser participar do debate também tá convidado pro nosso time se for da vontade dele de participar tá? se não quiser também não tem problema tá aí eu, Roberto Skur e André estamos à disposição de vocês você não vai fugir de mim não você não vai fugir de mim não